Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe Malhando na praça, sabote canão, convoca no som A paz pros irmãos de toda quebrada Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico analiso Um branco e um preto unido, exposto, ficado ridículo Vejo-se em convisco, mundo submisso, eu adquiro Alívio, paz para os meus filhos, na decente Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim Regenerado, delinquente, lado eu play o clean Não sou um rá, mas tenho sim os pitbulls por mim Sei que até lá, liberdade já, pros meus irmãozinhos Representei, com duverdinho na mente, ok Não desandei, eu me empenhei, me dediquei, também Conheço o povo, de Sampa, RJ, BH, Baixada, Porto Sou gavião fiel, de origem louco, nada bobo Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo Mas vale uma família e qualquer no bolso Medo, talvez desemprego, sofrimento Lamento, vai ser demais, vou viver sem paz Pra dar veneno, nas ruas falcatruas É polvinho, o isqueiro, o itinerário de um puteiro É o Brasil brasileiro, se infiltraram, as portas se fecharam Quem rima, está aqui, quem não rima, aplaude o adversário Tipo Jabu, Sushabu, Neguinho, até lá, liberdade Já pro Lu e o Baião Se liga na fita, nanatos, otários, estão maquinados no morro Falaram que pode atirar, na sequência se pá, vão prestar em socorro Mas abre o olho, um cara piolho, é sempre o mano dos nossos O inimigo meu tem ato, a barca, a blazer também tem moto Sul canão, meu bairro, pilotei, não deixei rastro Comentaram, sim, forjaram que eu vi, 12 paranas num papo No bairro eu pego meu filho, na fé vinha vindo, na fé vou seguir Deus que me livre, na mira dos tiros, uma nega não pico, não brigo nem mosco Medo, só beijo, destroço, do pobre que acorda com ódio O anjo do céu não pode ser reto, ele vem das ruas Não joga fácil, tipo invasor, tenebroso Fogo contra fogo, poste o clave, o roubo, o couro Se eu aloguei o sol, e lá vou eu de um pé ou dois pra pegar Então o policial sai do pé, pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez eu chame, quem provoca é o cigarro Se eu aloguei o sol, e lá vou eu de um pé ou dois pra pegar Então o policial sai do pé, pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez eu chame, quem provoca é o cigarro Menina Leblão, vermelho batom, foi vista com o Joe Malhando na praça, essa vodka não convoca no som A paz dos irmãos de toda quebrada Sabotagem, mano, atriz, eu venho se aborde comigo Analiso, branco e preto, rindo, respostas, calor e dinheiro Vejo sem confisco, mundo submisso, eu adquiro, peço alívio Mais para os meus filhos, nada eu senti Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim Regenerado, delinquente, lado pro clínico Não sou um vá, mas tenho sim os pitbull por mim De zona oeste a cabão, de leste a região Norte oeste tipo canão, é, embaçado né ladrão Canão ou boqueirão, é várias vezes Joe, treta Eu vi Joe, se a ideia não trocou, dançou, dançou Eu vi colou bola de meia Não tem risqueira, só não bobeia Você lembra do que tu queiras? Eu, Deus e a Mary Jane Verses, os dezesseis que se iludiram e perde a pé Mas muitas vezes assim que é Sei que tem gambé da Bunny Super homem que também se esquece Toma bonde, canão, lembra a igreja O bado, Bé, as breja Opiça a polícia, as mágoas, o deixa Joe, o rosto sujou, foi pro saco Ficou embaçado, é ninguém trinca É embaçado, eu embaço Na história várias vezes faço hits De um som muita treta, é você lembra Bati cabeça e a zica, quem curte é da família Ladrão proceder, não se arrisca Corri na lama, eu sim sou Blue Green No rap eu sou um terror Dominio Eminem, Shake Leonil Lembro Teda, finado meu mano Tipo Morse na vida do crime O estúpido, verdade brau Moscou tá cruel, o crime não é mel O medo veio do céu, como foi cruel Dia hack fell, pick fell, o povo é o alvo fel Eu sou um problema, pra quem pensa Que o rap é baló, que demorou Vem ver filhos e mãe se envolvem Se não me viu no sapatinho mentiu Tô sempre na maior, guerreiro ando só Saborais e sacadol Também lembrei das vezes eu do Val Chicó Quem pisa na malote Eu sei que dava dó Quem pôla no canão pro Pinçu me ver Além das ruas é rude Faz você aprender Proceder pra vencer, pra crescer, prevalecer Seu maloqueiro sou E lá vou eu de um pé ou dois pra pegar Então polícia sai do pé Mais uma vez e chame quem provoca É o Zika Não ia acreditar Instituto outra vez de pé Essa vontade Bruplo em sul canão Representando a pavela no cinema nacional As grande tela e tal É isso aí Não vai estar disponível Vai Vai Calls Tem que ser ligeiro se não cai onde estou Na favela rei nos ancestrais, ó que louco Favela, sabotagem, benegão Rap bate forte no Brasil e no Japão Borobô, tem que ser ligeiro se não cai onde estou Na favela rei nos ancestrais, ó que louco Favela, sabotagem, benegão Rap bate forte no Brasil e no Japão Itini, é um, dois, três na terra do Yen Hayako, alguém com muita pressa lá e vem Sayonara, bacham, sei que toda mãe tem seu divã Samurai de ban, tanto faz ter fã Suas tendências cura, procura na vida de amanhã Lembranças de Bruce Lee, o terror do soco, o Shaolin Do Oriente, a régua, a trégua, o vim, mestre o fim A sua cara metade se foi brandon-lis Sim, Sansei, hoje cego, ranco e nunca é bem também Que eu me lembrei, Banzai, sai Satanás O que? Aqui corre atrás, não, não vem que não tem Sai, Banzai, Banzai Senhor Favela é minha vida, aquele povo é minha paz Hai, hai, Dorobô traz, se não for um, dois cai Bye, 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 bye Sayonara, arigato, não vou pelos corpos Hayako, Dorobô, Kikato, não teve acerto Caiu? Xiii Itini, sushi, sushi, tão só pobre Iuso, Mário, Sancho, Jubidori Entrevista fiz com a Kala, Vanessa, Ken, Dolin Se vim que vim pra revista até sorri Melhor pensei, rap cantei Salve tio Toy, Ultraman, Nisei, Disei, Nichankirei Comer tofu e pra sul, Bruklin, Sul Sabotei, 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 sabotei Dorobô, tem que ser ligeiro se não cai onde estou Na favela, rei dos ancestrais, rock e louco Favela, sabotagem, benedão Rap bate forte no Brasil e no Japão Dorobô, tem que ser ligeiro se não cai onde estou Na favela, rei dos ancestrais, rock e louco Favela, sabotagem, benedão Rap bate forte no Brasil e no Japão Planeta, terra, cidade, Tóquio Nagoya, guma, hamamatsu Pode levar fé, o oriente é meu negócio Esse só um fone, essa é a passagem Nessa viagem, sabotagem é meu sócio Na vida, deve haver equilíbrio Entre o trabalho e o ócio, criativo Planeta, hamko, representou Burandiru na terra do sol nascente Furaitu, do horizonte foi a linha 24 horas de viagem, estilo lata de sardinha Chegando lá, Zekan, Inu, Koganku Davi, ronohu, toki, narau, furui, atarashi Vão te fugir, Isolde, vitor, o atachi Iki, baka, Iki, Takara quer gastar Da cultura milenar até o atual mangá Das damas ao anime, sou fã de muita coisa que veio de lá Vários deles também possuáveis nos dão um boi Pois pra eles nosso futebol é rei Pra amar parte, gente, nossa música é o que pega Outros preferem claramente o menino da segunda guerra 3 metros de queda, deve estar no Guinness Os preocupados com a alma, outros com o business Hiroshima, Nagasaki, o maior atentado da história Essa é a verdade, terremoto, poluição, contaminação e outros bichos Lave carro, estilo nave espacial Indo direto pro compactador de lixo O motivo já tava defasado em tecnologia Encarecendo com certeza e ocupando espaço precioso na pequena ilha Vi plaguem mais dos que saíram daqui pra lá Pra correr atrás no momento que foi mencionado no microfone O nome do nosso país Vi mulheres com bota de tal altura que fariam Inveja ao pessoal do Kiss Vi gente que escapou de perder o dedo pro pessoal do Irã Por um triste Entre Baltan e outra vez estamos quase sempre O H, J, T, T, O, A, Burandiru, Lindês E o Zotêbito, Dorobo, Instituto, Pog, Crê Rap, raga, legalizei pra vocês Dorobo, tem que ser ligeiro se não cai onde estou Na favela, reinos, ancestrais, ó que louco Favela, sabotagem, venegão Rap bate forte no Brasil e no Japão Dorobo, tem que ser ligeiro se não cai onde estou Na favela, reinos, ancestrais, ó que louco Favela, sabotagem, venegão Rap bate forte no Brasil e no Japão Aquela dama que me dizia Que ostentava a fama do meu coração Por ser dona Fracassar os que ousaram Tentar Jamais sonho que soube lutar A bela dama Que ostentava a fama do meu coração Por ser dona Dona e Vona e Lara Chega mais Agora é eu que soube lutar No samba o rap O reggae Represento pro clima A fúria que só ressuscita O herói bem Deixa a beat Paririno Miudinho Zaziei faço assim Maurício vem no cavaquim Quem duvidou chega aí Demorou Fute aí De pirito ao mangui Na ponte ou morar E pronto Jardim ferido A bebi Jardim rebruja Aquele Guaianá Esse é assim Subentrar e sair Respeitei Subi agir Não tirei Zé Polvinho Que por fim Ponto fim Feguei Fiz a mim Que é de lei Peraí Mas o que é Foi horrível Olha pra O que fiz Promessa Fica a vivi Pra onde vou Fui e vim 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 Foi tipo assim Poxa vivi Quando te conheci Foi tipo assim Não vou levar Um dia Tarde ali Presenti Alanim Atissou Fui feliz Prometi Honrei meu nome Segui Sem o pó Só perdim Sou baló Sou assim Pro Plençu Sou Maurinho Ligo o Jão Que eu vim Quem é de lei Não serve Bidjará Que é o time Num pique Riqui Riqui Um ratatá Pra dar pipoco Ligo o louco Choco Sanga O topo Boutique Boutique Matando e vique Da xilique Sempre Já ouvi Que se pá Me tisse o bicho José Misagem assim Pensando sim Que manda aqui Sempre cantou Pra subir Pode crer que eu já vi Jejó Sogum Acaba a mim Me comparar com o Nutequim Desde que conheci A Selminha A Tina Vivi A Johanna Neyli O Becu A Debi O Tintim O Rodrigo A Pati A Roli Que nos trouxe Os cuquis De Rempi Do Pertim Só pra firma Comi Jão bateu Puta Abri Comentei Com o Juninho Que ligou Com o Cordinho Que tava Eu sabia Ouvindo só Rari Tão Jobim É nós Na F É sempre assim Samba Que sobrinha Zeca Pagodim Mas é de vez O Tantim E citei Colaico E ele é O Fliquiel O Camum O Rubim Representando a família Sou do samba Raiz Vou que vou Eu sou assim Hip Hop É meu bino De volta Com mim Olha lá É assim Pra onde vou Fui e vim Fui e vim É de lei Sou assim Vou que vou Vou seguir De Osasco Cacuti BH Tocantins Circular Amogim Violência Revim De ladrão Capitir Tia vivência Não vi Que é o please Vai de ti Nos amar Nos unir E a vida Eu que vejo Partido Pois aqui Não tem fim Se ela vim E pra pé É o fim Camum É de tipo assim É um dois Pra subir Pra cair Desistir De brincar Com o país Pois aqui Vou que vou Demorou Pé descalço E lavou Vejo o pó Levitou É a dor Muito féu Tá cruel Meu Deus do céu Quer perir Rap sei Quer compromisso Mas é meu samba É o fim Vou que vou Mandando um salve Para o meu Partido louco Sofreu Eu sou fogo Prendando Do meu povo É do que vou Eu vou chegar No samba agora E peço Por nossa senhora Vão embora Todo tempo Paz É tua dama Epa Vamos que vamos O samba No morro O malandro Essa é a dama Que ostenta Fama Ladrão Do meu coração A dama Que ostenta Só cria problema Todo bom Malandro Virotário Bandoama Moroto E todo bom Malandro Tem uma tereza Sabotagem Samba Dá melhor Pra me Bete Vários malucos Sou Família RZ É leão Sandrão Negra Ali Negro Útil Sabotagem DBS DJ Sia Nos Scratch Aí Assim que é Agora escuta Beleza pura É tem que ser filhada Polícia sai de mim Os mona que é Favela está Família está unida E diga Vá se foder Vá se foder Mas pode vir por aqui Rap forte É sorte Assim que é Bota fé Mas não tamo Livre da morte Então é responsa É só favela e tá no ar Tá de pé Respeito faz valer Vem pra somar Tira o chapéu pro Dexter Por Deus do céu Tem que escrever Desenvolver Tem que saber Rap é o som É a linguagem da rua Da prisão Eu vejo os mano aplaudir Não é ilusão Preste atenção Os caretas Sempre pensam como bestas No passado discriminado Agora estão tipo abelhas Pra nós são ovelhas Rap é o cão Pastoreio Tem que reconhecer Como música Representa O negro é lindo E por aqui não passa batido Periferia, correria Todo dia destemido Só não pode dar vacilo O que é aquilo RZO dá o aviso Perigo A dia após dia Eu vejo aqui o desacerto Em Firituba Chove forte e vem Não sei se vou Pra rua Chega os camarada da sul Se acomode Notícia forte Manante a noite Caiu no 12 Veja A crise tá geral Mó sujeira Querem foder nossa família Desemprega é a maneira de arrasar Pro cidadão se perder Desesperar Passa o fome vai roubar E a lei tem os pilantra Que aponta pra julgar Político rouba De vez em quando Entre mil um roda Mas sempre volta E o meu povo ainda volta Como bosta Eu já tô cansado Sinto peso em minhas costas Não, não somos fã de canalhas Não apoiamos Quem dá faia Só merece Leva vaia Se conta faia Só atrás desgraça É o fio da navaja Oi nós nativa Alternativa rara Esmaga boicote E sente o peso Vem aí pro ibope Sempre ligeiro O bavela É loki-tok Em toda parte Quem não segura o baque É piripaque Rap e lantragem Transmitir nossa imagem Bop e golpe Um corpo no chão Um homem Luz, câmeração e foque Vejo olhos, correria Ternos pretos Rock e toque Na visão do hip hop Periferia Irmão Com o notch Clock e clock A galope Robocops E sofre os pobres Aqueles que nem Um bot dog Pode É o toque Não são locks São iguais Não os tais Marginais Acorde Rap é forte Que venha mais Vários manos Um break grafite Chegamos Há milianos Ninguém marcando Roupas big Os manos As minas É chique É ser simples Não mulambo nem beats Tenha fé Nossa aliança Remove montanhas Ajeiros, pernas e lombas De fora atrás Precipuição Satanás Humildade é a dádiva Detém e mantém a cara intacta Vem RZO Sem gogão na prática Nada bem Racista Tá na TV Apologia Violência é o que tem Não quis Filmes de tiros com fuzis Sem refém Sem bis Desenhos violentos Na casa de alguém Foi infeliz Repórteres ridículos Que antes do juiz Julgou e dão o veredicto Nem vem Playboy estar idiota Poses é ninguém Oferecendo cigarro como pôde Alguém Câncer close Tosse um escarro, hein Pro primão de um superman Bem pior que a erva Dizer que faz bem 51 é 171 A toda plateia Pinga nunca é uma boa ideia Proposta de droga, cheque Propaganda enganosa, fede Pra saúde é um pé de break Rap anti-jermes, zonhou e alertou A quem sem bebedou Emoscou como Bocomoco Aqui caçou pelo em ovo Errou, bro, decolou Saia de aboada Deus não apaga Mancada dada Esquenta a chapa O crime não é super cine Pipocou, desiste, admite Que para língua Quer ceder mais sticks Zip A boca de zíper Clique É sintonize Tem coisa que divide Troca pro clipe Que o M&M TV É o rap Muitos assombra A bomba Quem vive de onda Tá tipo barata tonta Encontra Rolo com preço Passa toda tona Relógio vagabundo Tenta acompanhar Pulou o disco O coração se emociona Está em goma Por DJ KLJ Toca a voz e a tona Esmaga boicote E sente o peso Vem aí pro hipop Sempre ligeiro Pavela Toque, toque Em todas as partidas Quem não segura o paque é piripa Mas pode crer Conquista Sei que fez minha rima Cartilharia Com clima bem pra cima Nativa Sabotagem Negro fruto My nigger DJ pra mim faz inicia Da partida Se é DJ início é bela vista A fera que ensina Tigrão da escolinha Negro rico Haja multi, Jaycea Luciano Meio quilo Nandes a quadrilha Falo divina Defende então periferia Conhece o crime Sabe de cor quem é humilde Cultura vive Rap educa A mais de vinte Não se duvide Momento insano Eu vi que existe Nem tanto alegre Porém ladrão Nem tanto simples Maestro do canão Seguindo firme Pode crer o que eu falei Vou firmar Mas outra vez KLJ o compromisso Outra vez Conquio em vocês Você já sabe Eu também sei Firmei No que me disse Porém lá no canão Rap é o som DJ se exibe É tem que ter DJ que risque Então me explique Se verifique O boicote então se aproxime Seja sublime Não se intimide Seja humilde Na zona show A vida é louca e simples Participe Confide Ajude a quem precise Lute com requinte Intimide É o seguinte Pirituba Assim que é Jaguaré Não é melhor Brooklyn Sul Canão Sempre na maior Na garganta o nó Pelo sofrimento Ser o mesmo Disposição Desprezo Desprezo O pesadelo Sinistro Nítido É aquilo Jesus crucificado Por estarmos vivos Desprezo O meu compromisso Esmaga boicote E sente o pesco Vem aí Deixa pra depois Não É mas pode crer Que a LJ Cê fez a batida Que eu queria Na humilde Mando a rima É leão Sandrão Sabotagem Família Coisa nossa Não é fábula É nossa máfia Só basta dizer Abacadabra Só vejo sangue Bom na nossa tática Simples como matemática Veja que o em um é dois É o que não tem boi Não deixa pra depois Se pá já foi Consuma o fato Três, quatro Não apago o baseado Representa quem tá lado a lado Periferia Só tem correria Todo mundo tem seu dia Calma É que eu te peço Nesse momento Dá um tempo Observe o movimento Os mano de lá pra cá Tudo sem dar um trampo Os bolsos sem dinheiro As conta aumentando Viajando Com a boca cheia de fumaça Que desgraça Sentado no banco da praça Que destino É apenas um menino E até parece um machupeito Seu cachimbo Todo dia Nessa correria Parado no farol Chamando a madame de tia Que alegria Quando completa os dez Corre na begueira Compra logo dois papéis Da meia hora Pode cronometrar Com os olhos bugaiado Pro farol vai voltar Pra uns um nóia Pra outros morto vivo Podia ser sua filha Podia ser meu filho E eu duvido Que você não dará Para um filho Seus chances E se recuperar Regenerar Vida normal voltar E a tal pedra maldita Nunca mais usar Que Deus ajude Malandro não se ilude Vai só no sapatinho E demonstra a atitude Uma oração Um salve a Jesus Cristo O bem venceu o mal Nem tudo está perdido Nem tudo está perdido Irmãos Nem tudo está perdido Em minha amada Nem tudo está perdido Meus amigos Nem tudo está perdido Meu camarada Nem tudo está perdido Irmãos Nem tudo está perdido Em minha amada Nem tudo está perdido Meus amigos Nem tudo está perdido Meu camarada Caiu mais um guerreiro Na Senado louco, roubando alimento na rua do posto Pra muita gente não faz diferença Esquece que a fome também gera violência O suicida foi o seu piné Matou, morreu por causa de mulher Deficiente físico, sofre o preconceito De quem não tem amor, não, não tem respeito Mas pra muletada é motivo de festa Cresce aprendendo, vivendo o que não presta HIV, o pesadelo da Rafa É a prova que o dinheiro sem saúde não é nada Sequências como essa me deixam confuso Violência, droga, crime, abuso Ódio, vingança, miséria, doença São provas que a maldade não compensa Pois a saída não é se lamentar É ter a certeza que Jesus vai voltar Não é fácil não, e nem disse que é Mas tudo é possível para aquele que quer Uma palavra de fé Me deixou a salvo, me tirou do crime Me levou ao palco Quando eu pensava que o meu sonho era impossível Eu percebi que nem tudo está perdido Nem tudo está perdido, irmão Nem tudo está perdido, minha amada Nem tudo está perdido, meus amigos Nem tudo está perdido, meu camarada Nem tudo está perdido, meu camarada É, mas pode crer, vai ser ok O proceder de lei faltou Já posso ver um amor máximo no espaço Sebrou no estado, réplica devasta Sofisticam armas, brigas, intrigas Entre meus irmãos de raça, isso não basta Dezão da quebrada, canão minha casa Larissa, Tamiris, o Anderson, Dalva É, mas pra viver em São Paulo Se entrevistar o que acolhe é claro Tipo o Neno do Canão, do Heliópolis, Nebo Mário Seguindo no peão, lá vem ladrão Sangue bom, a letra atrasa dor no coração Sozinho, sem alma ou direção Então só, sem direção, naveguei e segui firmão Tudo faz parte da questão, talvez me lembre até do chão Radioatividade, irmão, muda, espectro, tron O terror cresce no mundo, o homem faz devastação Só que esquece que aqui, quem vive aqui, treta o vulcão Lembre-se, sou sabotagem, meu semblante Sou o Brooklyn, ouça-me, revolução de um bom ladrão A voz de um gangster, peço paz Aos meus melhores irmãos que jaz Os piores que permanecem brincando, paz Traz, digitais, se deixa despeso a dor dos pais O que faz com que seu pai ou mãe pense na vida cada vez mais Seja bem-vindo, irmão do rapper Ouça-me, sou assim, sou sabotagem, Brooklyn É, o poder do gangster, nem tudo está perdido Nem tudo está perdido, eu te digo, te digo Nem tudo está perdido, irmão Nem tudo está perdido, minha amada Nem tudo está perdido, meus amigos Nem tudo está perdido, meu camarada Nem tudo está perdido, irmão Nem tudo está perdido, minha amada Nem tudo está perdido, meus amigos Nem tudo está perdido, meu camarada Tchau, tchau. 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 Ah, mais nativa Grupo em suficiente estão Vários amigos meus Ninguém é teu, creio em Deus Tanta princesa e o preveu Mandando um som após o bumbo Agora que estou Atravessar fronteiras vou Fazendo roll Rap, samba, roll Tipo naquela de que nada corro Vão ser um trento, uma vela Mas adivinha o que eu quero Quero bem mais, eu quero é mais Eu quero a paz pelo inferno Tá esperto a céu aberto O inferno, o inferno que mete o ferro No gesto, a céu aberto e inquieto Tava incorreto Eu vi, não sei se é certo Do crime, o mérito então fica esperto Pra não servir de objeto Mas na humildade sem certo O cató trocou vários tecos Sobido Márcio, Bugê, Zé Catarreto Cris de Beto, pelo jornal foi coberto O da cena comentou, de ciclo excreto Acendo um duelo pra rota o inseto Foi esmagado a céu aberto Só sua mãe ouviu dois tiros Depois eu senti os seus ferros Sua família o Beto deixou Uma Brasília e um carro chevette Sua mina amagoada Travidade e um pivete Quem caiu se apressou No mundo do vício ficou Pro vício vai Indício O vício propício Maloca um precipício Araclídeo Jogado sempre no lixo Escute e pare Bom rap não pare Deixe, compadre não vale Seu sabotagem No vício vai Indício Do vício propício Maloca um precipício Araclídeo Jogado sempre no lixo Escute e pare Bom rap não vale Deixe, é covarde Tras margens Seu sabotagem Na humildade do som Saldeiro e Leblão Tipo canão Não só quanto rap ladrão Vem vara de fé, sangue bom O som que não para Bom rap é verdade É só distração É só o que não para Bom rap é só arte Esse é meu dom É de longe a metragem Paulista cidade Playboy tem motismo Também varidade Araclídeo Jogado sempre no lixo Escute e pare Bom rap não pare Deixe, é covarde Nas margens Sou sabotagem I don't you know No my bones Life is Silicon John Convict E já sei Não sou tão triste Considerei bem Respeitei Sim, sim Consegui I don't you know I like you Don't please Eu quero é mais Eu corro atrás Eu sei Sim, consegui Honrar meu nome Tem fim Pra não chorar Já sei Nem sinto o século Afino de Spectrum Agora que estou E Castillo Tejo É o leão Do mesmo verso É tipo assim Inspection Massacre E grande Tejo Do ponto O rap invade O som É sabotagem Maldade Chega de invade Tramagem Diretoria Pipoca de Sou sabotagem Mandarim Do grupo Isso foi que vim Lembra o cupom I don't know My bones Life is Com uma maleta Derramando dólares No blue clean Na fé Sonhei Sonhei Não sei como eu Sonhava assim Enfim Cantei Fumei Mas pus mais fé Que Zé Paul Vim Aí John Ao meu retor Canão Brooklyn Sul Boqueirão Morumbi Mangue Enfim O proceder Vale um brinque Tipo Família G.O Potencial Rap Compreendo O som Responde Nas ruas Conclusão Mocê Anda Derruba Nas ruas Quem disse Pa Se a zona Sol De última classe É nóis Levado Segura Mensagem Que ativa A rua É nóis É a lei Das ruas Que ativa Meu divão Se liga Julga Sim Compreendo Vagrela Eu quero A paz Pem Mistério Eu quero É mais Quero Ter mais Eu quero A paz Que me Quero Araclídeo Jogado sempre no lixo Escute Pare Bom rap Não pare Deixe Compade Não vaze Sou sabotagem Vai O vício O vício Propício Dá logo Um precipício Araclídeo Jogado sempre No lixo Escute Pare Bom rap Não pare Deixe A encobade Nas margens Sou sabotagem Cheez 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 Double plane Vim 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 Double plane Vim 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 Sumiu lá Vejo e lembro Do mosquito Um parceiro Sempre ativo Rípula chegou Me representou Provou o braço Que aquilo Cata o papel Pra viver Na moral Foi difícil Depois que o homem Inventou o revólver Todos corremos perigo Onde o preto é bandido O playboy queima índio E goza o prazer Mas periferia é motivo Sem trabalho Eu estudo Botar pra fuder Justiça felina Tentou me forjar No canão ou no bronx Não posso moscar Catador eficaz Vacilou Sobre o gasto A ligeira É melhor que moscar Treta Nem me envolve Sou do corre Meus filhos Sentem fome Vejo os homens Na espralhada E peço a Deus Que zole A lei é como um iceberg Tem dinheiro Eles querem Pra torturar Te tirar Te xingar Não se vê A serpente Me entende Refina Pesa Exporta Vende Juiz Promotou Se matou Tá doente Se explica Se irrita Não fica E nada Os impede Da espralhada Vi me criei Tô lá Nego Fruto Sim Te manda Gastar Se a quarenta Ladão Sou ali Babá Missão Só Deus Poderá Provar Bem feito Rapper Canto assim Com o astral Pretendo ver Você feliz Na moral Justiça Sempre é feita Assim Justiça É feita Mas precisa De ti Pra progredir Vamo embora Bem feito Rapper Eu canto Assim Com o astral Pretendo Ver você Aqui Na moral Justiça Tem que progredir Justiça É feita Mas precisa De ti Pra progredir Sul 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 Melhor pra Vem ter aquilo Sul 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 Pode crer Não é menino Sul 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 De pé Descalço No morro Sul 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 Lá vai Chapando Cocô Sem belize Memorize Plucrinsul Sabotage AG Qualquer quebrada Que tem nome Os outros vão se envolver Qualquer quebrada Que tem gente O crime logo envolve Pode crer ladrão Você não pode Marcar Descente É forte É sim Vou dizer Do Plucrinsul Surge que Cabe de ser quem Pode crer Muita treta Ladrão Que Plucrinsul Canão Buraco do sapo Não tem pablo Ali eu é diabo Te dou um scratch Fazer frente Sente o máximo Desstrombustil Tudo acabado Tadio A bomba estoura Do lado mais fraco É óbvio O pobre Será o primeiro A ver o destroço E o monopólio Que aprendi Jogo bruto É o fim Eu pretendo ver você feliz 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 Pretendo ver você feliz 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 Hmm É você feliz Feliz Hmm Bicho de X, ali só goela, vindo beat fat Tem bem que piscabela na goela, mãe de cela Vai vendo trela, tem goela G, G, é assim G, G, Blue Queen, sabotagem, Maurício Pode acreditar que, pode acreditar que Da espraiada, vi, me criei, tô lá Nego, fruto, sim, divadar, gastar, se é quarenta Ladrão, sou ali, babado, a lição só Deus poderá provar que Bem feito, rap, eu canto assim Pretendo ver você feliz Justiça tem que progredir Mas precisa de ti pra conseguir Pode acreditar, ladrão Venha para o frente Essa aí tem que ter um gás Vou trazer a folha Já foi? Já foi? Já foi? O que é esse cara? Sabotagem Comprimentos? Vamos lá, não é, irmão Já digo, vai Filma Né? Já digo, vai Filma, forte, amigo Tem três gravadoras nas botas do cara aqui, ó Mais um negócio que nós vamos investir Como é que é? É, cinco pontos pra fazer a gravação Manda um som aí, Sabotagem Não sei qual que é Se me vedam rap Pinta a cara a pé Do piolho Desce lá pra com de pé Me pisca e claque Enlouquece Brex só de arma pesada Inferno e massa Me violenta Da minha quebrada Basta Eu registrei Eu vim cobrar Sangue bom Boa ideia Quem tem Não vai tirar A ninguém Roubada Alguém causar Por fim A bala Desespero de um cavalo É uma chofalha Suja uma quebrada O mais cruel é um cara Quando cresce A mãe perdeu Sem casa Na bala E matar um morreu Mas é de lei sim Respeito aqui Também sei que tem Parou O cara tá desgostoso da vida E não curte um ré Paulitinha, o cara Aqui é cuca, rapá Brooklyn, sul, espraiada Terror, la fuque ou la mafia Confisco Maligno Um mundo submisto Acredito Só mesmo Deus dá orgulho A meus filhos O crime não é mel A boa ou então o céu É zona sul É impossível não lucrar com papel Só perversão Baixarel Cobrança, análise do céu É cruel Rosto do véu Na oitava foi réu Conheço vários chegados No crime Então foi de bala O sacou Enquadrou Não revistou Morreu no carro Aonde a fúria Ali ressuscitou Muitos lá rabiscou Tomou bonde Disse que tinha Vacilou Aí não sei quem mata mais A fome ou fuzilou Ebola Quem sofre mais os presos daqui Os de Angola O que nos resta é espalhar Que Deus existe Agora é a hora Porque a paz plantada aqui Irá dar flor lá fora Corre perigo E passou Vacilou Presa fácil virou Eu só não posso me esquecer de lembrar Sei que o que é certo é certo Eu me preservo Corre perigo E passou Vacilou Presa fácil virou Eu só não posso me esquecer de lembrar Sei que o que é certo é certo Eu me preservo Então, Joe Equipe é mediei Rima forte te sufoca Perdão se conforme Seja firme contra os lock O redetor regressa Que os fortes Esqueça a pressa Não tenha pressa É John Conclusão Ninguém é samurais Se já teve já E sem mais Quem não fez faz Usa a mente e corre atrás Sobrevivente é o rap E sempre tá com nós Estrelas Nascem, crescem Envoluem e morrem Nos braços Aos olhos das câmeras O universo forme Galáxia Telescópio Espacial Sinais digitais Da atmosfera terrestre Corpos Celeste Teste Se espalham no ar A Via Láctea E Andrômeda Querem se chocar Será efeito das lentes gravitacionais Cinquenta mil anos luz É longitude demais Satellite Robo Não sou robô Se canto em canto Não sei quem mata mais A fome O fuzil ou o ebola Quem sofre Mais os predos Daqui ou de Angola O que nos resta É espalhar Que Deus existe Agora é a hora Porque a paz plantada Aqui irá dar flor afora Corre perigo Predador Fascinou Empresa fácil Piu Eu só não posso Me esquecer de lembrar Lembrar Sei que o que é certo É certo Eu me preservo Corre perigo Predador Vacilou Presa fácil Piu Eu só não posso Me esquecer de lembrar Lembrar Sei que o que é certo É certo Eu me preservo Bicho de X Apavora o 27 Já vi Estupim Pagado e pago Quem é humilde Estuquinho Largato sozinho Largado atrás do fim Vai cair Esqueirou demais Foi maquia velha E que cadeia Me pena cerebral De vários manos Tira tema Aonde você percebe Quem chega chegando Abandono Nítido é aquilo Cabra da peste Sobrevivendo Perico Pra vela Só falta água Quando chove Ela larga Puta sol Vem um boy A sua mina Pra praia Putz que raiva Além deles na quebrada O monstruário do ponteiro É meu Brasil brasileiro Hoje o inverso A mídia aqui é nosso refém Seus filhos quer comer doutor Meus filhos também A gente reza Ora Implora Diz amém 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 Não sei quem mata mais A fome, o fuzil ou o ebola Quem sofre mais os presos daqui ou de Angola O que nos resta é espalhar Que Deus existe Agora é a hora Porque a paz plantada aqui Irá dar flor lá fora Corre perigo O que passou O máximo Vacilou Presa fácil Pirou Eu só não posso me esquecer de lembrar Lembrar Sei que o que é certo É certo Eu me preservo Corre perigo O que passou Vacilou Presa fácil Pirou Eu só não posso me esquecer de lembrar Lembrar Sei que o que é certo É certo Eu me preservo Não sei quem mata mais A fome, o fuzil ou o ebola Quem sofre mais os presos daqui ou de Angola O que nos resta é espalhar Que Deus existe Agora é a hora Porque a paz plantada aqui Irá dar flor lá fora Corre perigo O predador Vacilou Presa fácil Pirou Eu só não posso me esquecer de lembrar Lembrar Sei que o que é certo É certo Eu me preservo Corre perigo O predador Vacilou Presa fácil Pirou Eu só não posso me esquecer de lembrar Lembrar Sei que o que é certo É certo Eu me preservo I got a letter from the government The other day I opened and ran and they said they were so close They wanted me for the army or whatever They sent me giving a damn I should never hear I found a brother like me or myself because I never did I wasn't waiting because I'm very mad and they cried to me To suffer sanatourity Don't swear to me cause I dwell in my cell How long has it been They got me shitting in the same bed I gotta get up when the dog was stuck before I contemplated and planned on the cell phone I'm not a fugitive on the run When a brother like me has begun to be another one I'm missing the situation so real Like a new world deal So I'm gonna find a skill I'm looking for that skill Hey, Tio, não sei qual é que é Quem quer ser bambambu, bacá de panta de bone É a ansiedade das raças Jabá, Edu, Tio, Massa Edit sua vida acompanhada Corrida, cilada Lá, louco, no conto dos doidos Sou louco, não acho pouco Cabelo espetado, é eu de novo Sou da favela, pros becos, pros morros Toda favela As cores nesse baga, as dune baga E não se cala Alguns tem raiva, se acaba Sabotagem é louvada Tem trilha sonora e nunca paga O tio só sabe, não propino pra canada Por Tio, o tio voltou Espalhado, os redirrames serei Na letra pra bem da lei No caçador de bruguês Sou de quittate também Os ligaritas cacei Respeitei, não sou barba, não sou rei Sou do bem, totalmente do bem Do bem, do bem, do bem, do bem 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 Sou um privado, segura, bombeza, tudo é da sua, nunca muda Se é sepultura, sabotagem, entretenho, tipo eu sou das ruas Trigas, intrigas, entre meus irmãos e raça Não basta, só os ganhadas, entranha que falha Saba de bala, merece que a senhora deu palha Tapa na cara, não falha, fã de canalha De sempre se acha, quem deu palha É tipo vente, é critério, que mudo, sempre que para Descubra a sua vida, desculpa a sua vida Gave a chance, cause I'm civilized Destroy the rest of the world, they can't realize I'm still, I'm still, I'm a rebel so heavy bill Between birds, got me thinking like an animal So worth and lost, I'll never block you all Good time to die, making the God be servent I'm just sure the situation's for real, I got a wrong deal So I'm going for the steel Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como é que vai lá na Kisar? Mal barato? Ô, me te conta. Opa, você que é o sobrinho do sabotagem? Sou. Ô, Dimenório, o negócio é o seguinte, sabotagem tá lá no castigo lá. Já estava na missão na semana aí, o funcionário caiu em contradição com o irmãozinho, foi aquilo, ó. E aí, Swing, firmeza? Aí, é nóis. Eu vinha vindo aqui pra visita, e vi um maluco igual você, forte até umas horas. A única diferença é que você corre no crime, e o cara que eu vi ali é funcionário. Lembrou? Quer dizer que você acredita, e abençoado aqueles que acreditam mesmo sem ver, pois estarei sempre com vocês. Assim disse o Criador. Mas então, você acabou de provar que corre com os mais humildes. Salve, ele, irmão. Salve. Então, mano, o Tron veio o sabotagem ali no percurso não, moro? Mas aí, a fita é o seguinte, ele deixou uma paradinha escrita aqui pra entregar na sua mão. Abra aí pra nós ver qual que é, mano. Pois então, eu vou dizer, irmão, Se lá dá medo e quiaca na casa de detenção. Pois então, eu vou dizer, irmão, Se lá dá medo e quiaca na casa de detenção. Então subiu. É foda dar conselho, onde é que estão? Às vezes quem dá conselho é ser julgado a detenção. Perdido, velho e mal conservado. Tem pavilhão de cinco, andalhe cinza e escraço. De frente parte interno e o externo ao lado. O homem que quer conhecer faz o mal errado. Paredes altas, telas, prisão, vida anormal. A paralela agora, sim, a festa é radial. Composa e entrada, mesma e saída. Ladrão que parasita, frica, foge os que agiliza. Não vejo brigas, e sou que ponta a perna. Dez paulada, pagada. O Judas sobe e desce, sem falha. No oito vem monaca, sobrevive. Vinte e seis de cadeia, o Martin Luther King. Foi quem me disse, que o crime é substância triste. Felice, solice, quem entra só desiste. Tem pagão que diz que cata carro, rouba casa. Quando cai, responde três e cara é a cara. Embaça, com no bola de meia. Não quer esteira, só não bobeia. Se lembras do que tu queira. No nove, a triagem tristeza. Lá, quem tem nem para, lembra. Tença, hora maior de dar valores às teresas. Amélia, espera, amélia como queira. A fé do peso, é a última das prensas. Maus mortes, maus companhia, fraqueza. Na prática, sem ter esse alto julgar. Mundo homem só, tem cadeia, o homem basta. Independente deve, da milho se esquece. Cobrança vem a pese, ou paga ou vira drag clean. O gostazero da comida da masmorra é bronca. Utilizado e destilada pra Maria louca. Pra batizar, confia, tônico, fontura. Detenção, cadeia, mobifo, não distrito. É trajetória, cdc ladrão. Seja bem-vindo, carendiru. Pior que o filme, ospa, quem tá vivo. Parceiro, fico triste, recordar outra vez. O talversão, pavilha ou nove, eu vou citar pra você. Pois então, eu vou dizer, irmão. Tragedia, medo e silada da casa de detenção. Não dou valor ou não, até decepção. Porque se mata um irmão, que tenta rebelião. Quem usa, abusa, do pó que o derruba. Malote, o time, não trouxe, é firme e triste. José que quer se chamar Jão, quer ser cabulosão. Mas quando entra aqui, treta com o cão. O chefe de disciplina, de luta no rosto. Cadeia, fuce, pagode, alivia um pouco. Acaba o sofrimento, maior de sua vida. Mãe, mulheres, filhas, sofrendo numa visita. Naquela fila, perdem todo seu moral. Velhos crianças de colo, sofrendo ao resistir o sol. Tá cargando o nó, embaraçado entre os pretos. Maldita lei, judiciária, roubam seus direitos. Anjos, demônios, piolhagem. Pouco a pouco, sem pipocagem. Mas vai se morar no sete ou no oito. Leve trás, tem tratamento rígido. E vai viver na mosmorra, no amarelo ou no cinco. Aos meus amigos, desabafo outra vez. Outra versão, pavilha, nove, eu vou citar pra vocês. E os mandantes de assassina ficaram no caso. Sendo tirados de otários, pra muitos atrasalados. E nunca são julgados, atrás de quem se esconde. Não vão pagar pelo massacre dos 111. Pois é assim que eles enganam o povo a todo tempo. Pela contagem dos treinos, se pôr embora 300 detentos. Meu mano disse, a lei é do caralho. Com normas antissociais, sistema carcerário. Pelo contrário, roubo meu direito nesse mundo sujo. Pesos lutando em liberdade, sonho até com o mundo. Estando preso, mano, sofre pouco a pouco. Mas amanhã, um animal, cachorro louco, solto. Grandiço pouco, pra ter tanto sofrimento. Culpada do instinto, trouxe ao movimento. Chefe de disciplina, aquilo pra no rosto, no pátio. Rola um pagode, pra aliviar um pouco. Pode ter, esse é o resumo. O mundo sujo, o crime sempre um jogo sujo. Pagados vivem de cinza, são putos. É, além que fazem, nasceu de um subúrbio. É zona oeste, norte e leste, a cadeia treme. É desse jeito, se estreme o sul. Igual a serpente, lá a vez tá embaçado. Culpado num jogo, com sufoco. Carvalho da peste, da pipoca. Espece cada pino, quem faz mais, é que fique sério. Não, perto, tipo um cédio. É com nós, o ânimo chegado. Tô dentro dessa vida, zingado, plantando, tô atrasado. É, lembra disso que eu te falei, subiu. O tempo passa, não desaninha o total. Só lá mais alto, aqui tem roubo a varal. Espeque, fleque, continua suportando a tudo. É, se aliando com os putos do subúrbio. Diz aqui, que vila vai pro amarelo. Estupado não tem vez, vai pro inferno, é foda. Outro dia, caiu aqui um cara, medindo banca de bandido. Até umas horas, desistiu, catou o Coban. Que foi com o Liturco, o Djavan. Com vários ladrão de manhã, catamãs. São puta que o pariu, goelou pra caralho. Falou demais, foi pro saco. Porque aqui não tem banho, não tem vantagem. Não tem nenhum filhado, sem maldade. Necessidade, traição, revolta. Dois desacentos, que pra pedra é raça. Foi um pacto, espera, na divinéia. Malandro bom, ladrão do bom, às vezes amarela. Lembra o boizão da área que virou polícia. Foi num BO junto com os manos, depois deu a vicha. O irmão dele atracou no barraco. Matou um mano na espalhada, tava embriagado. Foi pro sumário, foi inútil, tentaram explicar de vez em quando. Até hoje alguém te surguirá, veja você. Sobrinho, é foda. A vida desse crime, sei que é roça. Agora estou aqui, sem des sorte. Junto com os manos do pavilhão 9. Eu sei que é foda, é roça. Mente desova, é foda. Zé, polvinho, força. Zói de Lula é foda, é roça. Repifa, pega nessa vida, força. A peste, mata na cadeia e na maloca. Detenção, cadeia, moquifo. A trajetória, CDC, seja bem-vindo. Carandiru, pior que o osso, pra quem tá vivo. A ser eu fico triste, mas eu penso nisso. A esse o brilho, fica com Deus, eu sinto. Que a paz esteja com você, eu preciso. Vai pra rua, não muda a postura. Lembra, sempre na sua. Pois então, eu vou dizer, irmão. Silada, medo e guiaca na casa de detenção. Pois então, eu vou dizer, irmão. Silada, medo e guiaca na casa de detenção. Pois então, eu vou dizer, irmão. Tragédia, medo e silada na casa de detenção. Não dou valor ou não, até decepção. Eu quero ser mago imãs, e pita rébellion. Por favor, deixa eu pensar. É, cada dia é mais cruel A batalha da zona sul É a paz, fraternidade E a união entre os rappers Mas várias vezes, os manos não sabem nem o que estão falando Certo, se deixa levar por faltas aventuras Aí, fiz a minha família Bruto em sul Aí, munido de respeito e inteligência Aí, é desse jeito Vários manos chegando a quebrada Trocam uma ideia E veem que o barato é outro O rap é uma arma pra ter um ferido Então se liga Não só o louquinho e o pisquilajás Senhor, a dor dos seus herdores Amigos, peço a paz O pobre réu, agora é féu Verdante é de animais Que o homem erra, a bela é fera E mais, hoje até me lembro do passado Vários malucos lá em casa O clima tava embaçado Só ladrão de mil graus O clima era do mal Esquenta o prato estica Serve o crime na moral e tal O maior motivo pra assinar um doce Se os homens invadissem Ia catar um monte Teve maluco que assinou e foi de bonde Disse eu me lembro até hoje Tipo o louquinho O meu melhor amigo até hoje Aderi o 5-7 Não quis pra ele o 12 Tipo, não precisou ter currículo de ladrão Tipo, pra ter respeito e admiração Viva muitos por aqui O louco pensou alto Me deu uma surta Tomou conta de cabo Mas também se fosse assim Não teria evidência Pra quem que nasceu na sul Sofrimento é violência Aqui não tem paz Não temos tal sinceridade Não tem nenhum filha da p*** Sem maldade Aos 12 ratatá Aos 15 quis parar Aos 16 dizia Que a branca pro crime só atrasa Na noite fria Na fogueira Assaldera o tema Resoda-se o ladrão O crime é evidência Ah não Mãe, me dê a benção Pois o medo não é mesmo Lugar perfeito Pra guardar as horas Sul, Sampa, Brasil Aqui sem a senhora Da mim tô vivendo no escuro Não faz muito tempo Que o derda foi embora e é foda Quando eu me lembro da senhora O medo é o Zé Pobinho Mudando a água pro vinho A rec e bléu atiram E dão chapéu em si mesmo Pelé Alguns espancam Enche a cara Outros matando mulher Muitas vezes vi na sul Nem um mês Pobinha chegou lá em casa Ligando uma grana Tomou seis Disse eu citei Maurinho Pagou de chu que eu vi Jão Sou descolá Quem o matou Não tem perdão Igual muitos por aqui Meu truta Pensou alto Vendeu uma cinta Tomou conta de carro Pobinho Melhor amigo até hoje Aderi o 5-7 Não quis pra ele o 12 Tipo Não precisou Ter currículo de ladrão Tipo Pra ter respeito E admiração É óbvio que aqui As estatísticas Me diz Na miguelagem Ou então já sabe Só no sapatinho Jamais irei da mim Eu sempre penso assim Quem não pode errar Sou eu Que se for do Zé Pobinho Na humildade peço assim Consegui a visem mente O Sala me guia sempre Permanentemente Zé Paul Vim Tumutu A olho ardente Às vezes só pra complicar Jão Liga pro take É mais lençóis É mais lençóis Bibi você De repente Não gosto desse filme O roteiro nem me liga Ser uma vítima Do crime Genocida Proclor de ladrão Traição Revolta Falsas amizades E as piates Em sua volta Envolvimento Com outras Que sascas Ações Cinematográficas Enquadrou Canto cromado Quando eu voltava Lá pra casa Comigo conversava E dizia O crime é uma Arabuca armada Tem primarão Que mete a cara Disposição De várias De melhor Se pá enquadra Na parada Vai em duas Três Cara responsa Que para Várias Quando o deles Teme Se apavora Mata Mãe Me dê a bênção Eu sei que o medo Não é mesmo Um lugar perfeito Pra guardar as horas O santa Brasil Aqui sem a senhora Pra mim Tô vivendo no escuro Não faz muito tempo Que o dedo Foi embora É foda Quando eu me lembro Da senhora O medo É por vinho Mudão da água Pro vinho A récdéu Atiram E dão chapéu Esse mês Mubelé Alguns espancam Enche a cara Outros matando mulher Muitas vezes Me nasceu Nem um mês Mubinha chegou lá Em casa Ligando bagana Tomou seis Disse eu citei Maurinho Citou Disse o que eu vi Jão Se eu descolar Que ele o matou Não tem perdão Senhor Me dê mais fé Eu vou vivendo Pelas ruas Desviando De um exército Mas olha a fé Aqui no grupo em sul Eu vou correndo Pelos tantos Desviando Dos escombros Mas não queria Que meu irmão Jás Hoje o Naldinho Fosse mestre Usava Só colava Apresolado Parou Se põe na pedra Foi tipo essas Não sei se brecha Mas sempre tiro A festa se toma Vai se brecha Vai se para o tempo É Isso eu lamento Então bola Aê Colei lá no canão Lá moro Amor Num debate com o Neno Custiu Cheguei a conclusão Que é o seguinte O Marcão tem razão mesmo Vai saber o que os boys Andam pensando Jão Sei lá o que os boys Andam pensando Um bom lugar É aqui na quebrada Coisa de função Pra função De função Vi É claro que relí Percebi Sou melhor pilha de cinema Então tu encontre o bad Demorou Rap sou Bateu na cara Sou quem sou Careta Alegre Eu louco Aqui não falha Pois é Na base que eu quero Me resgatei no verso Bem respeitei Respeito é lei Mas solto o meu verbo Desabafei Subúrbio com o Tejo O ganjo rica Do instituto A céu aberto Já vi o bicho pegar Foi ficando sério Faltou colégio Rapaz aqui exala o credo A terra é o inferno Deixo o universo a céu aberto Na rima então espero Prospero É E ver meu irmão trampando Estando tão sério E festejando o abandono Do B.O. do ferro Tio O compromisso é um bom lugar Contou Como os orelha testou Meu rap é bem low Agora é a zica O mandarim sabote Eu tô de pé Nunca de boné Meu rap é forte né É Tio Quem trouxe as armas Pro pobre sem estudo Roubar se desespera Porque deu me favela Quer cobrar É como o gavião E uma gaivota E enquanto há tempo O mulher lembrou De pó Tio Lembra Não adianta ninguém Cheirar antrax Man Faça de bumbum De neném Pra ser rimém Sabotagem Tio Colei Bem visei Quem deu me Sabotei Me liguei Tio Vim Tipo um pique Vip Acorre Bola um simples Canses Queira é pique Cê tá ligado Quem se dá xilique É pleboizada Então seu sabotagem É separado Um bom lugar Favela vai chegar Me apoiar Vai gostar Tipo assim Aí Tio Bad trincou No som de novo Agora ratata Sobrou pipoco Sabotagem No som de novo Está no ar a poesia A raça e a magia O talento das ruas Som que contagia Indústria da rima Vira lata S.A. Bad no vocal Pra riscar DJ Sia Família ABC Pra você Representando De quebrada Em quebrada Sempre rimando Pra quem curtiu Clube 15 Bangor Xereta Associação Búrbura Sem dono Sem dono Sem nome Vaca pela noite Cai no mundo E som de novo Vira lata S.A. S.A. Marca registrada Formável De função De função é a família O.O.O.O.U.A. De várias correrias hoje tiro mó pó Com satisfação hoje colo com os irmão Vira lata S.A. tá na noite no mundão E voltar no tempo é o mó barato Funk, o rap, o som, DJ que risco o prato Passo a passo, lado a lado com os parceiros Sua amizade pra mim vale mais que o seu dinheiro 3, 2, 1, pode aqui DJ Lord Passo a missão, função, vem sacode Passo rap de favela no estilo função Malandreado, tá ligado Jão? Não dá pra fugir, é raiz, tá na cor Ninguém tira isso de mim, nem você doutor Canto por justiça, canto por amor O rap é minha vida e seja como for Com dinheiro ou não, tô firmão, rap Vira lata S.A. na fita, só quem é Os loucos na sintonia, saúde e liberdade Confuso não, vou na fé, testa, cê que sabe É, difusão, vira lata, vira lata Difusão, é nóis, é nóis E aí, entendeu? Música 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 Eu sou um dos caras que tenho que saber o que fala, senão os moleques vão falar Caralho, mano, eu vou entrar no crime também, que é mó boi O Cascão tirou cadeia, viveu no crime, tá cantando rap, então é mó 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 bagulho Então eu me preocupo muito das minhas letras, né, mano Então acho que você tem que, tipo, dar uma raciocinada em cima das letras Para os moleques não pensarem que o barato é viver o que você vive, tá ligado Eu acho que o que você vive é consequência da sua caminhada Então acho que a molecada tem que ver o que nós vive, analisar e colocar algumas coisas na caminhada deles Não tudo, né, mano, você tá ligado Pode crer E o rap salva, né, mano Essa é a prova, né, gente Pescando ideia, atiriza, tudo que estuda vomita Tropeça na missão, topeira, desacredita, pinote, foca, corrida Antigo 12 na rima da intenção de mular, se abraçar é tripa Cê zumbi funk, a batida trinca Pra nós, parasita é zica, cola que nós espirra Quem se explica toma pica, deu pé na fita Traíra tá na mira, aperta a fita Confronto, jamais mosca no ponto, derruba a fita, me monto Disposição, tô pronto pro confronto No esquiva, toma soco, é raga, falo roubo Seguro, sepano, peutrano, ora por socorro Perifa, favela, morro, pé de breque, fim do poço Tandera, zói, gorda, apenas dependo do meu esforço Corda no pescoço, um clima é criminoso Pergunta pro povo Pedrada na lata, cara, falo tudo de novo Com meu ouvido ouço, é Olho no olho, mané Olha que é, já é, deu pé, de ré, só é Miguel, o céu é pouco doco Faça a bola, mata o jogo, borracha do louco É criminal, racional, tô lado a lado com o povo Falo o que vivo e o que rimo Da lei não devo proceder de bandido Gire a criminal, vem no papel Como o Biguel Não sou tão grande no rap, mostro o meu cartel Vários manos ouvindo o som, nunca de vacilação Diferente da gringa, procedimento é no blindão Crimeza total, como já disse Brau Trafico a gíria pro Rio Grande do Sul, passa o mal É tanta informação que a mim é natural Esse é o astral, vindo o melhor do rap nacional Família RCO, junto com sabotagem Ligatinho no Brasil, quebrou na gíria com verdade São de verdade, eu trago lá de Porto Alegre Ideia de migrante, eu vi os manos do rap Não puxo o breque, sempre na ideia constante Metáfora, rima fantástica, é super funk Rap militante, na trilha do rap Um amante com o nosso som radiante Ao mesmo tempo intrigante Gire assim, vem da rua, se purifica Dentro da nossa cultura, já que só vem na rima Gastão em funk, fluia da ideia, complementa Menigo nessa batida, essa cara arrebenta Pra enquadrar, pra animar, chegar, roubar a cena Sabotagem, é compromisso, o teste é a vereda Problemas, careca, resultado, noite, amus e leixas Quem não se consegue, ver o meu poema, esquece Prebe, revolucionário, sul do oeste Estralhada é meu lar, favelha, bom lugar, beleza disse Melhor que o show business, tolice São ditos, por que nada se vive Da guerra, escamarão, piá, sei que tem requim Bambas da hoje, canta lá, tio, vou livre Jackson, me disse, em Porto Alegre O som do santo é o rap, zona pontuária Longe da quebrada, pé na estrada Tô com fome e chão, mas nada peço aos burgueses Não é pra escura, não, experiência se obteve Ok, rezei na fé, assim que foi, é Pensei em várias vezes, não ando a ralé Sabe como é, o povo ok, rezei por várias vezes Na fé de Deus, não sei se errei Talvez não fracassei, um bom lugar é ser o rap Desde breve alguém, sabe, um guri de leste a oeste Até a Porto Alegre, a zona sul Tem quem sabe chegar, de Porto Alegre ou BH Recife é só colar, Marçal, Beto, Renato Valeu por me ensinar, saquei O que não vou ser, cúlio, o espectro também Mas ae, rima forte, me mostro, olha aqui Não basta querer ver você, prevalecer Tem que ter um proceder, vou que vou Na rima, sim, fazendo voo, me emocionou Rap, toca, bate, forte, ex-a-ming Sabotagem, rap, vale, sobre o rum, tudo bom Pior já teve, agora tá melhor Sabotagem é pior, nadão, saca-troça Cascão, Capão, São Paulo, Zona sul Jackson, Porto Alegre, Rio Grande do Sul Olhe por nós, senhor, um novo dia Gira criminal, rapper da periferia Pra quem não conhece, tem horror e pesadelo Sou um vida louca da quadrilha dos guerreiros A ira, o ódio, faz parte do inimigo Não deves não, temes por quem Deus está comigo Eu no meu peão, digo, vou fizeram o jão Gambé, cresce os otis, só que não é roubado não Bate o DVC, passagem até umas horas Mas não devo nada, eu tô saindo fora Ae, Jaco, isso aí, fuckbuia Vão sair fora aí, mano, devo dar a atenção de polícia não Ae, mano, documenta 2002, certo, mano Minha habilitação tá aí, o que vocês querem? Só porque eu tenho as passagens? Ae, Sabotagem, vão sair fora aí, mano Ae, fuckbuia, demorou, mano, vambora aí Se esses caras quiser, eles prendem nós, turmesa Vamo aí, vamo aí, vamo aí Mas não é pagando madeira, sim Respeitando, né, João? Respeitando quem veio me ensinar, entendeu? Então, pra mim, individual, não é pagando madeira pra ninguém Porque homem, pra mim, é tudo igual um ao outro Então é desse jeito, mano Eu só agradeço a ele por ter aprendido as coisas com ele E caminhado junto, que nem o Cascão, o Tessonal do Gueto O ritmo do rap que a gente caminha Respeitando todos, sem querer estar acima de ninguém Mas é, Edgar É o seguinte, mano Os caras também que quiser falar mal, demorou Você tá ligado? Os caras falam mal porque não vai colar com eles, né, João? Você tá ligado? Você tem que colar com os caras que é os fortes Os que sabem, é a humildade Não adianta também Meu irmão falava um barato pra mim, mano Se você for andar com quem sabe menos que você, mano Anda sozinho Quem anda em bolo é fermento, mano Então é melhor andar sozinho É, mano Meu mano dela sempre falou Quem não tiver um proceder, mano Psss, tá fudido É, mas é o seguinte, mano Eu vou conseguir lutar Pela periferia do canão Boqueirão Ipiranga É, mano Oplês Vários manos Oplês 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 Pode acreditar Oplês E os loucos chegam assim A consciência Pode acreditar Consuquei Quero acreditar Pode acreditar Com paciência Você consegue vencer Com consequência Você pode submeter Com paciência O ser consegue vencer Com consciência Você só vai te submeter Às exigências Que o medo pode te oferecer Sei que as leis são rúte Ah, ladrão Eu sei que a lei é rude Talvez me escute É, cordial Temos que ser Prevalecer impune Mas nunca mude E dando ouvidos Fiz o que pude É, fiz o melhor que pude Quem tá na noia Não dorme Pelo bisomem Qualquer esquina É delirante Hilariante Pros manos que mete o cano O calibre é firme Armas de grosso calibre A quem revide a blitz Que Deus me livre A fome faz um ser por crime Ser pobre é querer Não é nascer humilde Requinte Agindo a gente sempre Pode acreditar Vou voltar e pá Na moral Vou tentar rimar Improvisar Eu só não posso gaguejar Mas pros manos que fazem o crime É firme Armas de grosso calibre A quem revide a blitz Que Deus me livre A fome a cada dia Faz um ser por crime Ser pobre não é querer Nascer humilde Requinte Agir na humilde Mais que vinte Periferia é o seguinte Realidade vive Pode crer Daria um filme Massacre Desossar Um protege De R15 Pode acreditar Eu vou chegar Na moral Só pra sumariar É o seguinte Da mente Sem semente Entende Compreende Quem tem mente Voando Sai os homens Avoado Descabelado Mesmo os fatos De achar tumultuado Acorda cedo Lava o rosto Disposto Pra sua prece Um tormento Um momento Arrebento Ele é a febre Reclama Cada vida Mora lá na vila Participa Disposto a tudo Periferia Rancoroso Se vai e traz muito Ele é piolho Sem dar pipoco No sapatinho Inimigo tenebroso Bicho solto Pra que todos Não acham pouco Se alguém aprende Ele ensina Eu é o oposto O oposto É Pode acreditar Rancoroso Se vai e ele traz muito Ele é piolho Sem dar pipoco No sapatinho Inimigo tenebroso Bicho solto Pra que todos Não acham pouco Se alguém aprende Ele é o oposto A guerra lá na sul Não terminou Vejo meu povo Correndo assustado Com salseiro Medo Na quebrada Aperta caça Os dedos de gesso Pode crer Um terrível pesadelo Carro frio Ganso Embalo Menor descabelado Playboy de som no palo Uma print Implacável Fácil Pesa Não belisco Isco Entre isso Carro frio Ganso É É embaçado Mano Passa um pano Vai vendo É A rec BLEU 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 Carro frio Ganso Embalo Menor descabelado Uma print Implacável Comida fácil Pesa Felisca Isca Sempre inigualável Usuário Beijo vários É complicado Na favela Várias minas de mente Vale a vela Pode crer Na favela Na favela Várias minas de mente De mil e dia Aham Dis Ai ladrão Na favela Várias minas De mil e dia Falta de crença Valor Vê se pode Virou cantina Criança perdida Uma menina iludida Onde sonhou em ter uma boneca Até da tiazinha Pode crer Uma maneira de ser feiticeira Pra hipnotizar É foda Às vezes feia Acredita Ainda pensa Ainda menina Ser melhor Modelo Hoje É A Itália A China O itinerário Do futeiro Descabelado Pai Fica atento Ligeiro Querer crescer Quem quer crescer Sem estudo Mesmo é ter pesadelo 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 Na favela Várias minas De mil e dia Falta de crença Vendo só TV Virou cantina Criança perdida É uma criança iludida Onde sonhou em ter uma boneca Hoje quer ser a tiazinha Uma maneira de ser feiticeira Pra hipnotizar Às vezes fixa Acredita em ser modelo Pode crer hoje A Itália A China O itinerário do puteiro Descabelo Os que apavoram Apavorado Serão na quebrada Ser malandro Não é marcação Jão Se joga Aqui fora o mundo A rua As minas continuam Curtindo a maior lua Aqui fora o mundo E a rua As minas continuam Aqui fora o mundo E a rua Aqui fora o mundo E a rua A vida continua Curtindo a maior lua As minas tão cruel Quase nua Não posso me iludir Muitas delas diz Não andam de bis Sete galos sim CBR mil e cem cilindrada A mesma loira que o brau Falou colou na quebrada De mini blusa Mini saia Armadilha armada Por baixo quase nada Causou revolta Gostosa safada A graça Só quem deu risada Não digo nem pro itinerário O pesadelo Eu falo sempre pelo contrário Não pelos otário Mas para os caras fracos Seu bicho é comer rápido A vida vale mais Que a curtição de sábado Corre perigo O predador vacilou Presa fácil virou Quem pode se esquecer de lembrar É, se preserve, cara Corre perigo O predador vacilou Presa fácil virou Eu só não posso me esquecer de lembrar Se que o que é certo é certo Eu me preservo Ladrão, essa situação atinge a maioria Só que não vinga, não vira Vê isso na periferia, intriga Fato de escaso, seringa A cura da AIDS só vejo hoje na revista Que fita Pode crer informal Pode crer frescobal Na moral É, a linha do anzol Você já sabe Quem tá no erro É, embaçado Era essa aqui Tava bem nas várias minas De mil e dia Tá tudo aí Periferia Regama da vida Mora na vila Participa Exposto Davo o rosto Cala É manifesto em nome da Dignidade da Periferia Essa é a minha Sua rua É a família Nossa história De glória É estar vivo Saber fazer uso Do respeito devido Aqui é não Se fala demais Não se deda Enfim Malandro não cai É nem escorrega Seja 100% ou Sujeito Mano Que não precisa de pano Que troca ideia certa Do lado de fora De dentro da cela Ladrão Conhece a favela Que nem a palma da mão Onde prego não cola Dá maconha que rola Nem tão pouco fuma Quanto menos se enrola Tanta quebrada Mais pilantra É o Sujou Que fala mal do lavador Pra ele ninguém presta Vale ideia Engole Zum 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 Cheira mal Ti 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 Blá 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 Lero 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 Zero Zero Zum 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 Cheira mal Zum 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 Cheira mal Ti 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 Blá 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 Lero 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 Zero Zero Zum 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 Cheira mal Zum 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 Cheira mal O malandro tem que honrar Saber caminhar Pois o vento que vem tá lá Vem tacar Devagar A qualquer lugar que vá É o dever de quem chega Pedir licença Nascer aqui é um mérito Universo periférico Povo sofrido Favelado lutando É o exército Há muito tempo Como diz nego Velho Badu A dor mais forte de um homem É a fome A neurose Má condição dos barracos A corrupção dos ratos Congencio do humano pelo amor Nego sabote a tesou Celular é um explosivo atômico De vários que ficou até louco Procurados pela lei Em órbita O cólera Antenas parabólicas Abre o livro Pela vida E lê a bíblia O homem que fala mal Do seu próprio irmão É um homicida E saiba Que é uma pinóquia Toma a pialada Pelas costas Ti-ti-ti-ti Blá-blá-blá-blá Também notei sandrão, o estupim deu vários muros Pro filho ou quem disseram a maori melhor sozinho Te culpam, sistema fete, fete apodrece Polícia segue, sabotei por Deus na febre Favela calma, capeta tenta, João vende a arma, calma A bala se paga em mim na bala Favela tem quem vive de bem com o crime Que Deus me livre, ele vive, ele sim foi quem me ensinou a respeitar Por parecer de quem não tem mãe, Deus me livre Branco e preto pobre mostra um Brasil triste A minha raça aposta no reajustamento, meu pensamento Respeito é lei, é o álibi, meus instrumentos Malícia é o rap, é claro que esquece Nesse lugar que canto hoje sempre estive De miguelagem, rap e age Um horridão que curta alice Só no mar de horror, os loucos me apoiou Eu vi gritar um rum, emocionou Cê tem que ver, Joe Os manos sempre trincou Nem não me disse, quem catou? Chegou melhor, tá bom, tolice Aquele que quer ser o pado ou crime Se é ladrão não diz bosta, pita com desossa Ninguém quer ser he-man, tampouco espectra-man Que droga, um teste, o brother A droga, alguém que chora Sempre uma senhora, ó Deus que colabora Por nossa senhora Eu me praqueja ver, meu mano sempre tá embora jutando Vendo essas de novo, segue bom Aí segue bom, vejo tudo que é pureza Mas também vejo que é louco Família não é de maldade, muito menos de patifaria, certo mano? Falar do mano pra mim, já tá bem claro que vai falar de mim pra alguém também Nunca fiz questão de ser mais do que ninguém Conversa de talarico, de puta nunca me fez de refém A favor da sua felicidade, é você mesmo Um bebe do veneno Aí mano, abraça a ideia de vem com Deus, vai com Deus De pena que a gente não tem pena isso aqui, bom A minha nem cola, tô legal, geão É, DJ Cia, KLJ Técnica, atitude, pesquisa, companheirismo Tem sido assim há mil anos, né não irmão? A arte dos toca-discos ser popularizada Da mesma forma que um violão, um baixo, um piano Pra nós ainda é um sonho Mas cês tão ligado, vários irmãos tão empenhados É, clovão, alemão da transação A luta não foi em vão, meu bom Vários DJs vêm se destacando no mundo inteiro A evolução da periferia exige respeito Eu sei, toca o som pra nós De patrícia e não de voz Das suas mãos sai a base O microfone é nossa voz Chega, humildade com a bagagem Bicampeão da cidade em cima das picapes Faz milagre, nos quests é um baque Tipo um piripaque Invade, arranca o lacre do ouvido da sociedade Barueri e suas festas sempre curti Ali é o crime, não é igual Residencial, chique e alfaville Estrumbado, lotado, comentado De mil graus, som pesado Com malaco nunca tá legal Quem não dança sai da banca Se banca, os mano e as mina curtindo Só camisa na pooling, pooling Pra que os doidos também pooling Vejo loucos da periferia se jogando palco Igual o Ice Blue louco Tipo voando por cima dos mano Parata é doido, tem que ser filha da p... Bicho solto, rap domina o globo Já é hora, passa a bola No back, é troca a ideia que serve Respeitou o original nacional rap Aperta o rec e grava o som do Daz Efex Que desde o outro lado assistiu o campeonato Dos DJs na TV Tem que ser pra vencer Naquele dia, o primeiro lugar É do que trincasse, do que riscasse Não fosse miguelagem Taca maloqueiragem RZO é de praxe Convido, malcriado Crack da picape DJ Cia, cola na grade Hoje no rap, não tem mais moleque Cia se diverte Na arte de fazer scratch E os ladrão se divertem Se divertem, se divertem, se divertem É, hoje no rap, não tem mais moleque Cia se diverte Na arte de fazer scratch E os ladrão se divertem Se divertem, se divertem É uma boa Nosso rap todo dia evolui DJ Cia conclui Eu rimo, mas squash é dele O malandro sempre sonhou Sonhou e como chegou Muita atitude morou Da negritude Não vou falar que ele é opaco É santíssimo e blá 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 Pode deixar sossegar Aqui à frente é outra Quero dizer que o rap é chato Sem o didim Então pode crer Eu pago o sap E se ele é bom, eu sei Sempre sonhei em fazer squash Eu gostei, fui de moleque Quem sonhou já não esquece Fortalece o sonho, cresce Realiza, vira Isso é coisa de quem vira Quem não arrisco não toca disco Squash é coisa de louco Todo louco diz Como assim, sabe como? É que um dia eu fiz, foi ontem Deu pra se ligar No meu raciocínio Dá pra apavorar Se tiver o domínio Um squash na moral Arroja legal Isso é genial Ser maioral E se não é Paga pau, se liga É DJ Cia na batida Confira Não tem vacilo Faz squash, investe, confia Agulha no disco De veneno Arranha por aí afora, Brasil Mostra que o rap pra nós Sempre existiu e ninguém viu Agora nem vem Nem adianta Ficou a ver navio Tenta prender a dança O tempo passou pra igual Escutou Putz, putz, putz Para Agora diz que o rap é uma paulada É uma função Hoje no rap Não tem mais moleque Cia se diverte Na arte de fazer scratch Esplazão se diverte Se diverte, se diverte Sou pavela que se diverte, se diverte Hoje no rap Não tem mais moleque Cia se diverte Na arte de fazer scratch Esplazão se diverte, se diverte Sou pavela que se diverte Só quem é louco, louco, se identifica Aqui é o chame, é a sica Família RZO Mas Deus maluco só Tá aqui sem o pó Tá sempre foi ma lowa Tempo core RZO RZO Ae, a quadrilha se une pra fazer a vida, é um chame, é a zica Bom rap na esclaiada é compromisso e vai adiante RZO mantendo a sigla, sabotagem é super funk Quem serve, age na humilde e não se cresce Não dorme, não sobra tempo nem pro mais super homem No trem, não tem escolinha ou um clube É um êxtase de quem anda louco e entende Não basta, não vai parar no céu Quem der falha, dê pintas na cara Seba, deixou várias, deu brecha, caneta tem demonte Entre a gente, a miséria é seca, resseca a pé de pimenteira E sempre lince, eu tava lá no Brooklyn, tô na correria Onde eu vi, atrás de algum dinheiro, os manos tão em fim de monte Na fonde, eu posso, eu dou um raspa aqui, rapidão Não, não tô podendo dar boveira assim Depois da meia-noite, eu sei que o bicho pega Não dá mais pra colar, os pilantra pra embaçar Em cada esquina uma função, meu Deus Tá tipo, sou pra onde vai, vai pensar que estamos vendendo E sempre de picape, os cara se infiltrou num trampo bom Eu não sou bobo, na virada eu dou o troco e não dá nada E é sério, piscila, celo, mó migué O crime não é curvo, os cara só soube adoçar O Rafa, sei que da Vergueiro veio e me falou Mantendo proceder pra não ser vítima do morro A amizade vai fortalecer, você vai ver Nem que eu tenha que exercer pra eu proceder Sou sabotagem sem maldade, eu deixo um salve Um terror, alta voltagem, rap, pode crer Só vaidade na maldade, vou levando o salve Aí, terror, alta voltagem, aqui, sabotagem Aê, na vela do canão é nóis, bem melhor SP Funk RZO É tipo formiga, é um enxame, é a zica A família está unida, confira Assim que é O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa Uh, só fica a roupa É tipo formiga, é um enxame, é a zica A família está unida, confira Assim que é O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa Uh, só fica a roupa E bom maluco, curte rap, não me enjou É, é, quem não é cabelo, amor A família está unida e assim ficará Ficarei direito o lado que você vai ficar Olha em volta, não tem mais ninguém pra chegar Mantenho o respeito em primeiro lugar Vem perto de nós, os coxinha, os lock Sempre pipocando, cochichando, knock-tock Usar a ponga, parado de canto, me filmando Tentando desmontar a operação, só tá acionando Um, dois, três, QAP, operante Descobri um microfone dentro do livro na estante Infiltrar nossa máfia requer técnica De zero, zero, sete na rima, confere a métrica No microfone, chega pra lá, roda, se forma Não tem norma, o rap forma Viagem muito louca, cultura de rua Digam hip, hop, hip, hip, urra Em outras épocas o esquema não era assim Que tal DJ Fresh falou Marcelinho Backspin Gostei, droga perfeita, sou viciado Cabelo raspado, somos todos aliados Rap globalizado, hoje em dia tá no site Mas não dá pra confundir que nem Antártica e Quarty As ideia muda, o tempo passa, mas ajuda Otários acomodados, sentados que nem o Buda Meu habitat é Taboão, Jaqueline e Pazzini Um brinde a quem aqui acabou de sair do crime Não é supercine, roteiro real me vacine Contra essa merda é militar o regime Correria, quem corre que nem eu tô correndo sabe Rap é minha casa, hip, hop minha cidade O rap é o que liga, essa é a verdade Por aqui é CP Punk, RZO, sabotagem O ataque começou, se enganou quem pensou que acabou Vem assistir, conferir, que nem MTV Ligando você ao mundo de informação Hip, hop é a cultura, rumo a uma nova civilização Chega de morte, chega de tiro Eu sei que a realidade é foda Mas o rap maluco não é só isso Visão além do alcance, mas sem olho de Tandera Todos apostos prontos pra entrar na nova era Conectou, assim que tem que ser A atitude, a união aqui, sempre vai prevalecer É tipo formiga, é um enxame, é a zica Família está unida, confira, assim que é O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa Uh, só fica a roupa É tipo formiga, é um enxame, é a zica Família está unida, confira, assim que é O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa Uh, só fica a roupa Ha, minha mente já era bem louca Quinze anos atrás não dei sopa Jamais corri atrás, a mente afoita Nasce um sonho, eu e os doido cantando Rimando, valorizando tudo aquilo que aprendemos Olhando, Sandrão e eu E o rádio gravador do Paraguai, ninguém esqueceu Verdade que o sonho cresceu demais É difícil espalhar a paz Zora jaz, gurujaz, lipa jaz Isso pra nós foi demais, é o que traz nossa força capaz Falo demais, mas não preciso de capa atrás Pois prega paz, não preciso ser melhor que os outros Pro meu gosto, tudo bem se eu estiver bem louco Meu sufoco, eu me sinto quando eu tô careta Eu fico fodido com qualquer coisa Até que os bate-cabeça, muita treta Naquela festa empurrando os outros Quando vi foi o pipoco Afastou, ficou o corpo Demorou, cê é louco Vejo vários bichos soltos Não acho pouco, só acho que faltou miolo É difícil compreender que o sistema arma o jogo Vira o jogo sem tumulto, sem transtorno Ao meu redor, os meus manos também pensam igual a mim R, Z, O, S, P, Funk, Sabotage Desde antes, humildade Rap tem essa vantagem Nossa cara é o nin Por isso eu canto assim É tipo formiga, é um enxame, é a zica Família está unida, confira Assim que é O rap tá na responsa Quem não é, vira bolsa Tu, só fica roupa É tipo formiga, é um enxame, é a zica Família está unida, confira Assim que é O rap tá na responsa Quem não é, vira bolsa Hum, só fica roupa É tipo formiga, é um enxame, é a zica Família está unida, confira Assim que é O rap tá na responsa Quem não é, vira bolsa Hum, só fica roupa Pode crer, Manelão Aqui crê, que sem proceder Não pare e pegue Assim que é Chega tipo enxame Mas não me dê bexame Se não é derrame Não é não, manito Tamo junto Até a próxima Até a próxima